Vamos lá minha gente, o programa está de volta e dessa vez a gente já volta com muita informação para você do outro lado. São 11 horas em ponto e você pode ligar para a gente, participar conosco do nosso programa da comunidade 3307-3951 e 3307-3952. Quero dar uma dica para você que está aí nos assistindo, eu quero te passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter o emprego que você te sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de 139 reais mensais, isso mesmo, a partir de 139 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. E agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou a sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Vamos lá, você que está aí do outro lado, olha só gente, fim de semana violento no trânsito. Vou dizer violento, porque olha só o que aconteceu. As regras de trânsito, as leis de trânsito existem para manter as pessoas vivas, para manter o trânsito seguro e para fazer com que nós saiamos de nossas casas e voltemos sãs e salvos. Só que não foi o que aconteceu com o vigilante. O vigilante morreu vítima de um acidente de trânsito no domingo na Avenida Bolevar Álvaro Maia. Vamos ver aqui na tela. O acidente aconteceu neste cruzamento. O vigilante subia a Avenida Bolevar. Nildo Almeida, de 37 anos, estava a caminho do trabalho. Segundo testemunhas, ele teria avançado o sinal vermelho. Marisa vinha logo atrás e viu tudo. Ele tinha que ter parado, porque eu parei atrás. Ele tinha que ter parado, entendeu? É um acidente. A gente está propício a isso, né? A gente sai de casa e não sabe se volta. No caso, ele sair para trabalhar e não vai voltar. A vítima bateu na porta deste carro que cruzava a Avenida. O motorista preferiu não gravar a entrevista. A gente conversou com quatro a cinco testemunhas e todas elas informaram que foi ele que avançou o sinal. E a S10, o veículo que colidiu com ele, estava na mão certa. Vinha outro veículo do lado da S10 que conseguiu parar, mas infelizmente ele vinha em alta velocidade e não conseguiu parar no semáforo e aconteceu o acidente. O SAMU ainda foi chamado e demorou cerca de meia hora para chegar, segundo moradores da área. O vigilante morreu ainda no local do acidente. Ele era casado. A esposa passou mal quando soube e foi socorrida. Agentes de trânsito foram chamados para controlar o fluxo de veículos no cruzamento. Uma notícia triste, um ano extremamente violento. O ano, esse ano de 2014, no trânsito, foi um ano com muitos acidentes de trânsito. A maioria dos acidentes de trânsito causados pela imprudência. A maioria foi causada pela imprudência. Prestem atenção. Aquele acidente que aconteceu em maio lá na Ponta Negra, um acidente gravíssimo. Vários acidentes trazendo muita tristeza, muita morte e deixando pessoas como a esposa desse vigilante aqui. Chorosa. Volta lá, Cris. Coloca a imagem da esposa. A esposa desse vigilante chorando, desesperada, triste. Por quê? Porque agora não tem mais o marido para contar em casa. É isso que se tem que pensar. Já que a gente não tem amor pela gente, que tem muita gente que não está nem aí, arrisca mesmo. Vai beber e vai dirigir. Não está nem aí para nada, não está nem aí para si. Pensa pelo menos nos parentes, nos pais, nos irmãos que estão em casa, estão torcendo para que vá para a rua, vá para o trabalho, vá até para a festa, mas volte com consciência e volte para dentro de casa. Infelizmente, é para isso. A gente sabe que o vigilante, um trabalhador, estava indo cumprir o seu expediente, estava indo fazer o seu trabalho, mas infelizmente descumpriu uma lei de trânsito. Prestem atenção nisso. As leis de trânsito existem para nos proteger, para que nós não façamos do trânsito como a gente quer e bem entende, que cada um tem a sua mania, tem a sua vontade. E cada um faz do trânsito o que quer e bem entende. Então a lei está aí para regular isso e para fazer com que as pessoas voltem vivas para casa. E olha só, infelizmente foi isso que aconteceu aqui. É difícil que se apure a responsabilidade quando acidentes acontecem embaixo de semáforos. Olhem só, é muito complicado que saia um laudo do Detran que identifique de quem é a responsabilidade quando acontece acidente no sinal. Porque sempre está naquela hora, estava ficando vermelho para mim, estava aberto para o fulano e ninguém consegue chegar a um consenso e acaba dando empate no final das contas. Mas neste caso aqui, quem é que tira esse empate? Normalmente são as testemunhas. Quem resolve o empate normalmente são as testemunhas. Neste caso aqui, várias testemunhas afirmaram, esse aqui era o condutor da picape. Volta um pouquinho a imagem, por favor, Cris. Era o condutor aqui da picape, está com a camisa ali do Flamengo e ele se negou a gravar a entrevista. Claro, muito abalado, porque ninguém quer ter na sua vida aí, passar no caminho de uma pessoa que de repente está imprudente e acaba morrendo. Ele acabou não querendo dar entrevista, mas várias testemunhas disseram que ele estava certo. Que ele vinha atravessando, passou com o sinal aberto, estava na sua razão e infelizmente o vigilante, o Nildo, acabou furando o sinal vermelho, atravessando o sinal vermelho e morreu. 11 horas e 5 minutos, mais uma notícia de morte no trânsito que a gente traz para você como alerta. Vejam vocês, a gente não está aqui querendo se aproveitar do sofrimento de ninguém. A gente está aqui dando a notícia para que você aí do outro lado tenha essa consciência. Está amarelo o sinal, está piscando, vai diminuindo, chegou perto, está no amarelo, vai fechar o sinal. Para, deixa buzinar e deixa frear e para, porque é melhor parar e de repente ter um dano material no veículo que atropelar uma pessoa e acabar matando uma pessoa. Ou pior, furar o sinal e acabar morrendo. Então para, 11 horas e 6 minutos, mais uma notícia de trânsito que a gente traz para você. Olha só, grave esse acidente também na zona norte da Cidade Nova, na tarde desse domingo, envolvendo dois veículos. Seis pessoas feridas e o acidente aconteceu na Max Teixeira. De acordo com as testemunhas do local, os condutores dessa picape que você está vendo aí, esbagaçada no poste, estavam bêbados. E aí eles vinham vindo em alta velocidade e acabaram batendo num veículo Peugeot, que também tinha três ocupantes. Eram três ocupantes na picape e três ocupantes no Peugeot. No veículo Peugeot estava uma mulher e duas crianças, todos três, todas três pessoas de cinto de segurança. Resultado, levemente feridos. Com relação às pessoas que estavam na picape, como se não bastassem estarem com sinais de embriaguez, ainda tinha gente na carroceria. Presta atenção na notícia que a gente está dando para você. Gente na carroceria. Carroceria é para mercadoria. É para objeto. E bem preso, tem que estar bem fixado. Não é para a gente, não. A gente tem que ir no banco com cinto de segurança. Jamais andar na carroceria do veículo. O que aconteceu? As três pessoas dessa picape, os três, as três pessoas que estavam nessa picape, o condutor, o passageiro e o ser humano que foi na carroceria, ficaram gravemente feridos e seguem internados no hospital e pronto sopou o João Lúcio. É no João Lúcio que ele está, né, Dudu? Os três estão no João Lúcio. Vejo vocês mais uma notícia triste de trânsito que a gente traz para você. Mais um alerta. Carroceria não é para levar pessoas. Carroceria não é para levar pessoas. Um acidente grave, as pessoas que estavam nesse veículo aqui, nessa picape, o condutor estava em alta velocidade, acabou batendo no outro veículo e as pessoas do outro veículo, como estavam todas de cinto de segurança, estão bem. Foram levemente feridos. Agora, os três condutores, o condutor dessa picape aqui, com o passageiro e o indivíduo que estava na carroceria, estão gravemente feridos. O caso foi registrado no sexto distrito integrado de polícia. Mais um alerta, mais um recado, mais um alerta que a gente faz para o programa da comunidade aqui. É para a denúncia da comunidade, é para dar o balanço da polícia e é para servir de alerta também. Fora outras utilidades que a gente tem aqui. Então, é preciso que as pessoas de casa fiquem em alerta com relação à segurança do trânsito. E, principalmente, obedecer às leis de trânsito, minha gente. As leis de trânsito estão aí para trazer segurança para a gente, para que a gente possa voltar para casa em segurança. É para isso que existem as leis de trânsito. São 11 horas e 9 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Liga para a gente, participa. Participa pelo nosso WhatsApp 981772096, que eu estou aqui para mandar aqueles beijinhos especiais para você que está aí conectado e ligado com a gente nesse feriadão, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição Padreira do Amazonas. Vamos aqui? Vamos aqui comigo? Eu tenho aquele recado show para você que está aí do outro lado. O que é isso, Ricardinho? O que é isso? Freou bem em cima, né? Vem aqui comigo. Já sei, não precisa nem dizer. As pernas estão cansadas, doloridas. No final do dia, está aquela queimação, né? Pois é, a varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes, a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar, era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo? As dores sanaram, voltei à minha atividade normal. E hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores. Sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. E varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade, diva e conforma. Não aceite outro. Pois é, minha gente, olha só, são 11 horas e 10 minutos. Deixa eu dar um recadinho aqui para o pessoal que está querendo saber como é que faz para participar aí, para concorrer às vagas de emprego que eu falei no início do programa do nosso Agora Impresso. Tem que se cadastrar, faz um currículozinho, vai na Lan House, pede para o vizinho, faz um currículo e cadastra o currículo no www.empregosa.com.br. Esse empregosa com dois S's, .com.br. Se cadastra lá e diz qual é a pretensão, viu? Lá dentro do currículo diz, objetivo da vaga. Coloca a vaga que está lá dentro do caderno de empregos, que você já vai estar lá no banco de dados lá do site e já vai poder conseguir aí um trabalho. Vamos lá, minha gente, vai fazendo isso, aproveita que é feriado. Sempre tem uma Lan House aí aberta de plantão, agiliza aí. Aí você já começa o Natal com o presente do Papai Noel. Ok, o que foi, diretor? Está me dizendo aí, Eduardo Asfora? Tudo bem com o senhor, diretor? O diretor estava meio gripado, estava tossindo, né? Estava tossindo, tomara que não passe gripe para mim, viu, diretor? Amanhã a pessoa está de folga, não quero estar gripada, hein? Amanhã tu não está aqui, né? Deixou só a gripe aqui no puxado, né? Olha lá, hein? Está tomando a vitamina C? 11 horas e 12 minutinhos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Olha só, minha gente. Vou trazer uma notícia para você aí, que ainda deixa a gente aqui doidinho, perturbadinho dentro da roupa, para não dizer que eu falo um palavrão lá, que o papito tem mania de dizer as vezes. Olha só, minha gente. Moradores da rua Manaus, na Compensa 2, até no oeste da capital, ficaram mais de 9 horas. Foram 9 horas sem energia elétrica na última sexta-feira. A gente traz essa informação para você, por quê? Porque é um problema da comunidade, é um problema aí que a gente traz aqui sempre, mas principalmente 9 horas sem energia elétrica, a gente que tem comércio, que tem mercadinho e que teve um prejuízo de lascar. Vamos trazer agora, aqui na tela. Com a escuridão no comércio do seu Cícero, o jeito foi utilizar a luz de velas para trabalhar. Olha aqui, até para passar o troco você não tem nem condições, você não acha nem o troco normal, que não sabe nem o que faz. Você trabalha porque tem necessidade, né? Com a situação, o comerciante perdeu pelo menos metade dos produtos frios, porque estragaram. Difícil para ele e também para os clientes. Se não fosse a luz da sua câmera, eu não ia encontrar o que eu vim comprar. Segundo os moradores, o abastecimento de energia foi interrompido ainda no início da tarde. Desde duas horas, duas horas da tarde. E quando vai embora a luz, como é que é? Eles vão ligar três horas, quatro horas da madrugada, é a hora que eles aparecem para ligar aí. Aí o morador sofre? Aí é, tudo estragado, comida, tudo. Por causa da falta de luz, até o culto desta igreja evangélica ficou prejudicado. Tem que colocar fora aqui, deixar as crianças fora, né? E o calor, a incomodação aqui. E a gente até faz uma pílula, a pessoa que é responsável por essa questão, que vem resolver. Por quê? Porque vai chegando perto do Natal, ano novo, e as famílias fazem programação, a igreja faz programação, para a gente atrair a comunidade, e na hora falta energia realmente aí, nem para comer, dá. De acordo com os moradores, essa situação tem se repetido nos últimos dias. Além dessa rua, pelo menos outras três ficaram no escuro. Agora a gente traz essa informação para você que está aí do outro lado, para tentar buscar junto à concessionária de energia elétrica uma providência, que fique uma hora, que tenha uma queda de energia, uma hora, duas horas, sem luz, tudo bem. Agora nove horas, minha gente. O pessoal perdeu a mercadoria, frango que ficou sem o gelo, carne, picolé, sorvete, tem muita gente que vende isso nesses mercadinhos, e não quiseram deixar o Fred ir embora. Olha, o Fred estava lá com a luz lá da câmera, não queriam deixar o Fred ir embora, o Fred Rocha, nosso repórter, porque o pessoal precisava pelo menos pegar o dinheiro e pagar. Agora faça-me o favor, nove horas não é para qualquer um, não. Nove horas sem energia elétrica é muito tempo. Não é uma quedazinha de energia, não. Nossa equipe tentou falar com a produção, nossa equipe de produção tentou falar com a Amazonas Energia ainda, até o fechamento da setor, foi hoje ainda, foi, Ingrid? Tentaram falar hoje ainda, a gente não teve nenhuma resposta para saber como é que está a situação lá nessa rua aí, na rua Manaus. Nós ainda estamos esperando ter até 12h25 para trazer essa resposta para a gente, para a gente poder dar uma resposta para essas pessoas. Porque olha só que atrapalho de vida que é. E tinha gente comprando vela, quem gosta é o dono do mercadinho. Gosta mais ou menos, né? Porque ele tem prejuízo por um lado e tem um lucro por outro. Volta aqui essa imagem, por favor, Cris. O pessoal vendendo vela aqui, olha aí a vela aí. Cadê a vela? Traga aí uma caixa, me dê uma caixa de vela aí. Lá vem a vela, olha lá a vela. E ele está vendendo a vela, sacou a vela e está passando a vela. Quer dizer, de um lado ele tem o maior prejuízo por frango, refrigerante que fica tudo quente, iogurte que não pode passar calor. Refrigerante tudo bem que a gente põe no gelo de novo e acabou. Agora o iogurte que estraga, passa e aí como é que fica? É um prejuízo danado, viu minha gente? 11 horas e 16 minutos, a gente traz essas informações para você que está aí do outro lado, para poder ficar em alerta. Faltou energia, faltou alguma coisa, grita logo que a gente responde. Grita que a gente fica logo no encalço. Vamos dar de assunto, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Você que está aí do outro lado, pode ligar para a gente. Cadê a Ingrid? Não tem ninguém na linha não. Quero falar que tem um monte de gente em casa hoje, que eu sei que é folga. O pessoal hoje não está preparando a criançada para ir para a escola, não está se preparando para ir para o trabalho. Está todo mundo em casa hoje vendo o programa da comunidade. Pode ligar para cá, 3307-3951, 3307-3952. Que a gente está aqui, olha, ligadinho. Estou de olho, estou de olho, viu? Vamos lá, o que a gente vai trazer aí? Olha só, gente. Isso aqui é um problema sério, ainda é um problema sério, tá? Há algumas ruas do centro da cidade, as calçadas estão obstruídas ainda por vendedores ambulantes. E esses vendedores irregulares, atentem para isso. São vendedores que estão em situação irregular, estão obstruindo calçadas e quem fica pagando o pato é quem tem que transitar pelo meio da rua, correndo risco com os veículos. Vamos ver a matéria daqui a pouco que a gente comenta. Coloca aqui. Seu José desistiu da vida de taxista, vendeu o carro e comprou este ponto no centro. O investimento foi de 18 mil reais. Eu ficaria aqui, sem dúvida. Não tinha nenhuma preferência de ir para canto nenhum. Aqui estava bom demais. Até agora ele tem autorização da prefeitura para trabalhar no local. Em 10 anos, conquistou clientes fiéis, como o seu Francisco, que vem aqui quase todo dia. O serviço dele é muito bom, né? É salgado, limpeza, né? Importante. Já é cliente fiel daqui? Sou cliente fiel. Dona Cleide vende de quase tudo. Suco, bolo e salgados. É daqui que ela tira o sustento da casa, trabalhando de segunda a sábado, das sete da manhã. Às sete da noite, a renda mensal chega a três mil reais. Não sou aposentada ainda e eu preciso da renda de uma renda de trabalho, né? Como trabalhar em lanche, porque eu não tenho quem me auxilie. Lucro para quem vende. Mas quem constrói de forma irregular as barracas, causa transtorno para os pedestres, que precisam usar a calçada. Neste trecho da rua 10 de julho, no centro, várias barracas foram montadas e atrapalham a passagem de pedestres. O movimento maior é durante a semana. A gente tem que se desviar para poder ir pela rua, né? E hoje você sabe que o trânsito está muito bagunçado. Ninguém respeita ninguém no trânsito. Sou deficiente de um lado, só enxergo 48% da direita. É um pouco difícil. Tem muita barraca. De acordo com o código de postura do município, as calçadas deveriam estar livres para pedestres. Pois é. Aí, volta essa imagem aqui logo, Cris, por favor. Volta aqui, volta aqui. O problema não é só a barraca. O problema é o resultado da barraca. Aquela imagem que tem um monte de caixa espalhada assim na rua, que piora ainda mais a situação. Em ruas largas, como esta rua aqui que a gente está vendo, ainda sobra um espaço aqui para o pedestre andar. Mas tem ruas que são muito estreitas e aí fica um atrapalho danado. Tem uma imagem que tem um monte de caixas jogadas, que é depois dessa imagem aí, por favor, quase no finalzinho aí do off da Roberta Cunha. Eu tento procurar essa imagem aí que tem um monte de caixa que atrapalha mais ainda. Como se não bastasse o empecilho de botar o pessoal para andar pela beirada da calçada, correndo o risco, inclusive, de ser atropelado por uma moto ou por um carro, ainda tem a sujeira que fica no local. Porque nem todo mundo tem a consciência. Olha aqui, olha só isso. Olha só isso. Nem todo mundo tem a consciência de ir embora e deixar isso aqui. Isso aqui não era para estar aqui. E não vem com essa história de quando eu fechar a barraca, quando eu for embora eu levo todo o meu lixo. Porque o lixo tem que ser catado o tempo todo. Porque aí você fica ali, faz esse lixo, desencaixota tudo de manhã, fica o dia todo esse monte de caixa aí e o pessoal transitando aqui. Aí acumula bicho, junta barata, lá vem um rato andando pelo meio do caminho. Ah, pelo amor de Deus, não dá. Não dá para ficar desse jeito. Enquanto tem autorização, tudo bem, mas a autorização está expirando. Tem que sair do local, deixar o pessoal livre, deixar a nossa cidade ali clean, como diz aí o pessoal da moda aí, o pessoal que entende a parada. Deixar as avenidas limpas, abertas, para poder ter o trânsito de pedestre com segurança, com qualidade, com folga, com conforto. Em nota, a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento informou que no centro da cidade, 20 fiscais trabalham de maneira fixa no local para coibir os vendedores ambulantes irregulares. Agora, que é bom um suquinho de caju daquele bem geladinho no centro da cidade, não é brincadeira não, é bom, viu minha gente? Mas dentro do ambiente que tem que vender, dentro da regularização e dentro do que é permitido. Nada de ficar vendendo em local inapropriado, em local que não é permitido e vamos dar um jeitinho aqui, eu estou trabalhando, eu tenho que sustentar, mas não é assim. Vamos sustentar, vamos trabalhar, sustentar a família de dentro da regularidade, dentro da normalidade, dentro do que prevê os nossos órgãos públicos, os nossos órgãos municipais. Mas que um suquinho de caju bem gelado, no calor, cadê? Volta lá. Ah, meu irmão, pensa num suquinho de caju. Mas tem que ser aquele suco de garrafa, viu minha gente? É aquele suco de garrafa. Aquele que o Luiz faz no café da manhã aqui que o Anderson está mais vivo tomando aí, né Anderson? É de caju aquele suco, né? Chega o Luiz e a Ju, a Juliana que cuida aqui do nosso marco, da nossa programação aqui. Lá vem o Luiz de lá. Tem que ter aquele suquinho. Hum, um espetáculo. Tá aí, eita! Esse pessoal é muito rápido. Dá um ok aí. Cadê, 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 cadê o Anderson? Você se acaba no suco, né meu filho? É o prejuízo. E quando quebra a garrafa no meio do caminho, acaba com o pessoal aqui. 11 horas e 22 minutos. Ó, suquinho geladinho, num calor. Isso é bom demais, viu? Mas dentro da regularidade, tá meu povo? Olha só minha gente, a gente vai pro rápido intervalo. Rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta trazendo informações sobre o vírus chikungunya. Prestem atenção. Esse aqui é o... Esse é... Cadê? Volta lá. Esse é o maldito. Não é esse não. Esse mosquito não é o mosquito da dengue. Ah, esse aí já é outro mosquito, é? É o mosquito da... Cadê? Cadê a listrinha da perna? É esse mesmo, tem certeza? Porque o que transmite tanto o chikungunya quanto o da dengue é o Aedes aegypti. O mosquito que tá dando dor de cabeça aí e tá atrapalhando o pessoal. Olha, prestem atenção. Prevenindo o Aedes aegypti, previne o chikungunya também. A gente vai trazer mais informações. Tem mais casos confirmados e mais casos pra confirmação. Fiquem atentos, são 11 horas e 22 minutos. Daqui a pouco a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau.